Olá meninas, bem-vindas aqui ao canal do Diário do Batom. Eu sei que vocês estão em pulgas para saber quem é que ganhou o relógio Ego, que é realmente maravilhoso, é um relógio... Eu vou ter que passar hoje um bocadinho mais depressa, porque é muita gente que participou. É um relógio dourado, muito bonito, que eu adorei e escolhi especialmente para vocês, para uma vencedora poder ver as horas, poder responder quando fizerem a pergunta que horas são, já são horas de estar contigo, é cedo ou é tarde. O relógio é realmente lindo, para quem não viu pode encontrá-lo ainda no blog, ele está lá à fotografia, é mesmo muito bonito, é muito elegante, vai ficar muito bem no pulso de uma seguidora. Por isso nós tivemos muitas participações, estamos a chegar quase ao fim, estamos a chegar quase ao fim, que eu sei, 1053 pessoas inscritas, e agora vou aqui ao random, 1053, estão preparadas? 1, 2, 3! 835, 835, 835, quem será? 835, estamos quase, estamos quase, 835, já passou, é que eu estou a pôr isto ainda mais enervante, Eduarda André do Porto, Eduarda André do Porto vai receber 835, certo? Vou só confirmar, Eduarda André do Porto, 835, ganhou o relógio, Eduarda, muitos parabéns a todos que participaram, muito obrigada, eu agora vou a sortear a seguir o crepete da Reverie, por isso estejam atentos, Eduarda, muitos parabéns, espero que tu gostes, pois partilha o teu relógio no teu pulso. Um beijinho muito grande, obrigado a saber que podem seguir o Diário do Batom no Facebook, no blog, no Instagram, no Pinterest, no Twitter, e por e-mail agora, sofia.diardobatom.com Beijinhos, tchau!